Em relação ao Vasco e ao Luxemburgo, é claramente mais do mesmo. Acredito até que, pela situação do Vasco e do Bahia, o Wanderlei Luxemburgo consiga, mais uma vez, com esta meta gloriosa de evitar o rebaixamento, evitar o rebaixamento, mas não sei também se, caso isto venha a acontecer, uma gestão, como se espera a modernizante do Jorge Salgado, vá mantendo depois disso. Agora, a missão é essa, é salvar o Vasco do rebaixamento. A gente conhece, principalmente aqui em São Paulo, os treinadores que ficaram famosos ou por colocar times da segunda divisão na primeira ou por salvar times que estavam para cair e evitar que eles caem. Parece que esta voltou. Esta voltou, não. Esta passou a ser a posição do Wanderlei Luxemburgo. Veja que coisa curiosa. Temos hoje o Filipão no Cruzeiro, tentando evitar que ele caia para sair e descer, porque nem se trata de colocar o centenário Cruzeiro, aliás, parabéns, Cruzeiro do Tostão, do Dirceu Lopes, do Nelinho, do Sorim, do Alex, não merecia estar na situação em que está, graças a uma quadrilha que tomou conta do Cruzeiro e não tem ninguém preso. Isso que é o mais surpreendente. Mas, enfim, temos Filipão e Wanderlei Luxemburgo, nesse momento, nesta tarefa, com estas missões, de evitar rebaixamentos. Que seja feliz o Luxemburgo, porque eu já vejo o Botafogo, infelizmente, condenado. Se caírem dois grandes do Rio de Janeiro, vai ser realmente... Aí só falta cair o bondinho, o Cristo Redentor desmontar, porque o que mais que falta acontecer no Rio?